Música Questão de número 5, no vestiário de um clube de esportes há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. No dia que ocorreu uma competição, o jogador foi utilizar o vestiário para mudar suas roupas e colocar seu uniforme. E neste momento, apenas 8 dos armários estavam desocupados. Quantas opções esse jogador terá para escolher seu armário? Tá gente, o jogador, ele tem que ficar com o armário dele. Só que lá tinha 30 armários, mas desses 30, só restaram 8 armários para esse jogador escolher o qual que ele vai usar. Aí, a matemática quer saber quantas opções diferentes existem para que esse jogador possa escolher seu armário. Como é a opção de escolha, o jogador tem duas escolhas, tá bom? Nessas duas escolhas, na primeira escolha dele, ele tem 8 possibilidades. Existem 8 armários à disposição dele, tá? Só que desses 8 armários, ele vai escolher 1, não é? Então, 8 disponível, mas fica 1 aqui. Para a segunda escolha dele, vai sobrar o quê? Se eram 8, na primeira escolha ele escolhe 1, aí ficam 7. Então, para você saber quantas opções ele terá para escolher seu armário, você usa o princípio fundamental da contagem, que é apenas multiplicar as possibilidades que ele tem. 8 vezes 7, que é igual a quanto, gente? 56, né, opções. Aí, é só a gente marcar X. Qual que a gente marca X, hein, pessoal? A letra A de amor, que agora você vai dar um C de custe, porque a tia Bel está aqui sempre auxiliando vocês.